Furtou com 27 segundos de observações diárias. Episódio 170! Vai! Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que gosta do conteúdo do X-Race, dá uma conferida aqui embaixo pra ver se você continua inscrito no canal e se as notificações estão ativas. Acessa também a home do canal pra ver se você não perdeu nenhum vídeo. Porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estavam inscritas no canal e agora não estão mais. Tiveram que se re-inscrever e perderam vários vídeos. Estou inscrito. Dá uma conferidinha, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é isso, cara? O cara foi em foda-se! Não, tira os olhos desse Renegade. Qual o Renegade? Ah, tá. Aquele Renegade. Tá bom. O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso, cara? O que é isso, cara? A carreta é tão grande? A carreta é tão grande que não consegue acessar a rua, filha. A carreta é tão grande que não consegue acessar a rua, filha. Agora ela lascou. Puta que pariu, filho. Pequeno. Caralho! Como é que dá rena porra dessa, velho? O chão deve ter arrebentado tudo aqui, mano. Olha isso, velho. O que é isso, irmão? Olha a quantidade de pneus. Em cada 10 são 8 pneus. Meu Deus do céu. Olha só, velho. Opa! Valeu! Olha isso, cara! Se você tentou contar e não conseguiu, pô, juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu não contei porque eu tinha certeza que ele ia botar. 128 pneus. Coisa boa. Porra. Vai dar pra empurrar aí? Pera aí. Humilde? Pô, caralho. Humilde pra caralho. Cara, gerou o conteúdo e foi humilde. Tá saindo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Esse cara tá empurrando ali. Pera aí, pô, que passou. Já tem bobagem, ó. Vai, vai empurrando aí, velho. Vai, vai. Meu Jesus Cristo. Caralho, bonde dos humildes, tá? Já dá pra sair, já, pô. Vai lá, velho. Vai, velho. Vai, 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 vai. E aí, pai? O bagulho é grande, hein, rapaziada. Não vai não, pai. Não vai não, velho. Não vai não, meu irmão. Vai pegar ainda, mano. Fica aí, vai embora não, pai. Vai embora não. Vai embora não. Vai pegar ainda lá, pai. Vai pegar ainda lá, pai. Vai pegar aqui, ó. Vixe, mó B.O., rapaziada. Mó B.O., esse mó B.O., tipo assim, ainda bem que não sou eu, né? Mó B.O., mano. Mó merda. Mó B.O. Pô, irmão, mó merda, hein, cara. Mó merda. Mano, olha isso, velho. O cara falou a maquininha, eu achei que ele tava falando o pastelzinho. Caralho, velho. Olha só. Tá brincando. Ele tava marcando ali 300 conto a maquininha. Ai, que cagada. Mó merda, mano. E ainda com a notinha, né? Que deseja a notinha. Putz, que barulho. Mano, coisa que eu pinto a maquininha, velho. Que loucura, hein? Que isso? Ai, que isso. Oi, meu chata. Olha o Miranha. O Miranha. Miranha. O melhor espereirão que tem, Miranha. Olha o Miranha. Ih. Olha aqui. Quem nunca viu uma criança e fez assim, e a criança fez assim de volta e ficou felizão, é Maguco. Bem legal esse negócio aí. Eu nunca tinha visto, não. É criança o nome. Caralho. É. Colete de segurança cinto infantil pra moto, 80 reais. Caralho. Tchau, mulher cala. Ai, que bonitinho. Caralho. Olha aí, é que se é isso. O espelhão, pô. O caralho é um espelho. O espelhão. Olha aqui o fofo do caralho. Que isso, cara? O miserável é um gênio. Coé, cara. Vai tomar no cu, cara. Isso é brincadeira. Cara, é um gênio, pô. O nosso amigo Lucas está tendo um dia daqueles. Lá vem. Sabe quando tudo dá errado? Não sei. A moto não liga. Não sei. Vai embora, vida. A gambiarra do vidão solta. É hoje. Qual é, cara? É, galera. Olha a situação minha. Tá foda. A gambiarra do vidão na moto quebrou. Pô, você tem que botar um empregão maior, velho. Tchau, lamparão do chinelo agora. Tem chinelo agora que vai funcionar esse lampeiro também. Mil milhão de anos depois... Mano, como que eu vou sair com essa moto assim? Porque sem estabilidade aqui, mano... Ele sai mesmo assim, né? Foi. Foi, né? Olha a situação. Que isso, guerreiro? Ele foi embora, cara. É assim, mano. Caralho. O retrovisor dele, cara. Parece um para-briso. Tem um limpador de para-briso. Aqui, assim, controlando. Meu braço já tá cansando. Já estamos segurando esse braço assim, ó. Segurando no vento, né? Conseguiu chegar na oficina. Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doze e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. meu Deus é doido de fazer isso caralho meu Deus é doido de fazer isso se nós não estivéssemos as vezes tem que ser sério você está doido quando vem a carreta assim dá um medo você está doido não parceiro você vem sem não, 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 não vem cá, vem cá não, chega aí não, 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 vem cá, vem cá não, não, beleza, não, beleza mas deixa eu dizer com o senhor a gente entra devagar no corredor me desculpe não, me desculpe eu entrei de uma vez me desculpe mas a gente tem que entrar devagar no corredor e ele estava cantando corre de engenho, leve corre de engenho ai, é afinal demais cara caralho, velho, olha só olha, eu sabia que ia acontecer isso vai tomar no c... quebrou meu dedo quebrou? quebrou, lógico como é que o cara para assim do nada? é porque o sinal fechou pô, para assim do nada, mano é faixa, mano faixa? mas tu fez uma ultrapassagem do nada, tu para? mas vídeo que eu peguei ou pra gente passar, né, mano aí, quebrou meu dedo caralho quebrou meu dedo fraturou o dedo, meu caralho mas o cara ultrapassou na toda também, mano mas o motorista também foi um problema é o que eu falei x-racing há muito tempo que eu não falo essa frase, hein, moleque x-racing é um vídeo onde duas pessoas erradas no trânsito discutem sempre tem aí que isso que isso, irmão não existe justificativo para isso acontecer não existe pô, o cara da bicicleta pode estar errado de estar passando ali mas o cara não ter visto é impossível pô, assim, eu só acredito que ele fez uma sacanagem não tem como não tem cabimento caralho, é o furto de 27 segundos ligou caralho, filho que isso, velho tá maluco, que isso, velho minha moto, minha moto, minha moto é, tem a moto mesmo caralho, que loucura, velho que isso, velho não põe caralho, caralho tem um cachorro e um cavalo que porra é essa ó, uma puma um labrador caralho, filho você vai dormir bem ah, maluco ai, porra o cara do medo que porra é essa aí, ó se liga como que os caras aqui no Alphaville dirige, ó tá vendo tá vendo lá, ó ó, o tizão pega o tizão lá, ó olha, é na chamada de vídeo, mano a chamada de vídeo tá vendo, olha ó, o tizão aí, ó mas lógico que ele não vai ver ele tá fazendo uma chamada de vídeo tá maluco tá vendo, ó ó, ó lá olha às vezes o cara tá com muita saudade, né vazou eu dirigindo que desgraçado, velho é por isso que... tu é um merda, cara tu é um merda, cara ô, mano o que é isso? não, aí não tem conta não tem jogo, não tem jogo meu Deus muita loucura, cara caralho, mano porra, sem sacanagem eu acho que as pessoas conhecem pouco o canal do X-Racing ainda quanto deveriam porque merece mais, né mas, porra, velho é muita burrice que acontece no trânsito